O Alex BNH, a nova moda tá lançando Pai Ok é muito brabo A vizinha perguntou O que eu achava da sua filha Eu falei numa cara de inocente Que a filha dela é uma delicinha É uma gatinha, é uma gatinha Imagina se eu sou gato e ela é uma gatinha Se o sexo sai para no telhado No telhado da vizinha Se o sexo sai para no telhado Imagina se eu sou gato e ela é uma gatinha Se o sexo sai para no telhado notelado, 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 notelado da VZ Toma que toma 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 o Alex PNH a nova moda da Luzano O vizinha perguntou o que eu achava da sua filha Eu falei no meu cara de inocente que a filha dela é uma delicinha É uma gatinha, é uma gatinha Imagina se eu sou um gato e ela é uma gatinha E as excesso sai parar no telhado, no telhado, no telhado da vizinha Imagina se eu sou um gato e ela é uma gatinha E as excesso sai parar no telhado da vizinha E as excesso sai parar no telhado, no telhado, no telhado, no telhado da vizinha Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma O Alex PNH, a nova moto tá louçando A Bahia o Kehabu do Brabim, Brabim, Brabim E aí E aí Canal Funk Sou eu, porra! Ao TREM! Em BICA! E aí E aí E aí E aí Obrigado.